Chegando aqui no terreno, vou mostrar os pedaços para vocês. É meio estranho mostrar a construção, mas é o que tem mais. Aqui é onde vai ser o quarto do Matheus, aonde eu estou pisando, esse buraco aqui é um banheiro dele, aqui é um outro banheiro, as paredes subindo, as paredes da sala de estar e sala de jantar. Dá um oi aí, Evandro. Onde ele está ali é a cozinha, vai ser a cozinha, vai ficar dividido, não dá para entender muito bem por enquanto, mas aqui é um outro quarto. Ó, a janela, a janela do banheiro ali, não dá para entender nada. A garagem é onde não tem nada construído ali por enquanto. E aqui vai ser o nosso quarto. Nosso quarto tem um closet e um banheiro. E a parte de trás ali vai ser lavanderia, não dá para entender muito bem. Só para ficar registrado mesmo. E aqui vai ser a nossa área de lazer. Ali onde está aqueles pallets, aquelas madeiras ali, a gente vai ver como é que vai ficar ainda. Aí por onde eles estão passando lá atrás, ó, é um corredor. A janela aqui da sala de jantar e da sala de estar. E ali, onde eles estão ali, vai ter um vidro em L. Acho que vai ser bem grandão. Por enquanto é meio difícil de entender. Mas depois... O que tiver no jeito vai ficar mais fácil. E é isso. Mais um corredor aqui. E por enquanto é só. Agora eu vou desligar a câmera e vou aproveitar aqui um pouquinho. E aí Obrigado.